O Senhor, Cristo acalou, estava bem o destino a mim Estava só me pedindo voltar para dar sua vida por mim Quem sabe? O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real Não vai ser no céu As anulinhas são como o mar O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real O Senhor, Cristo acalou, o céu não é real